Alô pessoal, hoje aqui no AZ Estúdio, recebendo aqui dois grandes amigos aqui, Milton e Marcos. Foi um bate-papo, né meninas? Beleza, André? Graças a Deus, ótimo. Beleza, André? Bom recebê-los aqui. Grande mesmo, né? Crescendo mais. Dos lados ou de altura? Eu estou dos lados agora. Não, mas vocês estão bem, nossa. Nossa, bem. Você está até mais magro, Milton? Estou, nossa. É verdade, é? Eu que estou gordinho, que eu precisamos de um regime, né? Uma caminhada. É isso aí. De Milton e Marcos a gente tem uma história muito bonita na música, sim, né? Com trabalhos que a gente produziu junto, né? É. Que tocou aí bastante na região, graças a Deus. Graças a Deus, né? Bem aceito aí na maioria das rádios, né? Sempre tocando Milton e Marcos. Gravamos bastante coisa junto. Bastante coisa. Bem gravado também, né? No Azei Estúdio, né? Tive a honra de poder trabalhar com o Milton e Marcos. Uma dupla que são grandes amigos e uma dupla que particularmente eu sou muito fã. Assim, aqui canta de verdade, viu, gente? Aqui não tem... Já começou a contar mentira. Aqui não tem pra duas, não. Não tem pra tudo. E o primeiro sucesso que a gente produziu junto foi o quê? Foi Matuto? Matuto, né? Matuto. Participação do Lucas e Luan. É verdade, né? Lucas e Luan que apresentou você pra você. É verdade. O Lucas foi o grande culpado. É, o grande culpado. Grande Luquinhas, aí o Luanzinho, né? Luanzinho. O famoso Zué, né? Isso, isso. Mas vamos recordar um pedacinho aqui do Matuto com Milton e Marcos. Vocês, Milton e Marcos. Aonde, aonde, aonde estão suas palavras que sempre me dizia amar? Cadê aquele seu carinho que me deu todinho e resolveu tomar? O outro por quem me trocou, talvez seja melhor que eu. Mas nada vai adiantar se o amor que vai ganhar será menor que o meu. Sei que sou o Matuto, sou quadrado e bruto, mas sempre te amei. E você, boneca, me fez de pedeca. E a rádio tem que clássico, hein, Milton e Marcos. Nossa, boa demais, né? Boa. E ficou maravilhosa com vocês cantando. Nem se fala, né? Releitura aí, ó. De primeira. Claro, hoje também, né? Então, contamos com Albino, com Pedro Ivo, né? Isso. Tocando nessa música. O Danielzinho que toca hoje com o Leonardo também, que fez as guitarras. Daniel Wendel, né? Lembra? Isso, lembro. É um grande amigo nosso aí. E depois tivemos muita karma nessa hora, né? Isso, muita karma nessa hora. Mas também com participação especialíssima. Especialíssima, né? É verdade. Nosso grande aí, Juliano. Juliano Seda. Deixando saudades, né? É verdade. Muita, né? Muita saudade. Eu lembro de uma história curiosa, porque estava naquele impasse, no Juliano participa, não participa, o Chimit, tchau, falei com o Juliano, falou que vai participar aí, demorando. A gente até desanimado, né? Se ia dar certo ou não. Aí, de repente, o Juliano passa aqui no estúdio. Andrezinha, vou cantar moda com os meninos. Moda é boa, moda é boa. Aí eu liguei para o Milton. Ô, Milton, o homem acabou de cantar aqui. O Milton ficou emocionado. Sim, com certeza. E foi um presente para a gente, né? Bastante. Nossa, tocou muito na época. Vamos ouvir um pedacinho aí, muita karma nessa hora? É o rei. Se você é muito bem casado, mas a sua sogra te amola, trate ela com muito carinho, e com jeitinho mande ela embora. Faz de conta que tá tudo bem, pegue as coisas dela e jogue fora, pra vencer a véia tem que ter sempre muita karma nessa hora. Pra moda ficar bonita, tem que ter som de viola, pra poder vencer na vida. Tem que ter karma nessa hora. Grande Juliano César, que timbre, hein? Pra moda ficar bonita, que eu produzi, que vocês mandaram composições, que gravaram. São grandes autores aqui também, né? Tum Tum do Coração também, mas a composição nossa, quem gravou foi o... O Juan Rafael de Franca. Sim. O João Pedro Cristiano. O João Pedro Cristiano. Dá uma palinha dela. Lembra? Coração tá batendo, Tum 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 Tum, é saudade de você aqui. É, é um sucesso aí, tocou demais também. E vocês também são mestres em regravações, né? É, a gente dá umas larapiadas. tem um muito bom gosto, assim, um olho clínico, né, nas músicas. É, a gente vê alguma coisa que encaixa melhor com a gente, né, no nosso estilo, porque o nosso estilo é um pouco diferente, né? É mais voltado ao Mato Grosso Matias, o pessoal acha ali. Então a gente faz uma releitura de algumas músicas e vê se encaixa legal, mas aí tem... E legal que vocês fazem coisas dançantes, né, muito bem, cantam muito bem, músicas de duplo sentido, e o romântico também de vocês, que é fantástico, né? É, a gente procura sempre colocar coisas diferentes. A gente gosta muito do raiz também, sempre colocar uma música raiz no meio de cada trabalho. E outra regravação foi, Mentiras no Meu Coração. Mentira no Meu Coração. Que foi uma gravação inicialmente do César e César. César e César. E antes do César Augusto, né? César Gossino. César Augusto, César Gossino. É verdade. Essa música tocou bastante. Essa foi bastante com a gente, né? Sim, é verdade. Foi bem... Bem tocado mesmo, na região toda. É verdade. Pedrão e Albino também presentes, como sempre, né? Vamos faltar, né? Vamos ouvir um pedacinho aí, vamos ouvir um pedacinho aí de Mentiras no Meu Coração. Invento uma desculpa, vou te procurar. Desligo o telefone ao te ouvir falar. Te encontro pela rua, mudo a direção. Mentiras do meu coração. Eu digo não, eu digo não, querendo dizer sim. Calando essa paixão que está mandando em mim. Não dá mais pra fingir, não dá pra disfarçar. Que eu sinto medo de te amar. Que eu sinto medo de te amar. Não sei o que fazer pra não querer você e nem sentir essa emoção. O amor aconteceu, eu sei que já sou seu e continuo a dizer não. Mentiras do meu coração, mentiras do meu coração, mentiras do meu coração. Milton, Marcos, comenta pro pessoal o projeto da música nova que nós estamos fazendo agora aí. Opa! Manda boa, hein, Marcos? É uma música também, é uma regravação também. É uma regravação também. É uma regravação do Marcos do Nascimento, uma música que fala do pai. Música bem bonita. É uma regravação da galera que vai ouvir por aí. Filho pródigo, né? Isso. Isso. Maravilha. Mas maravilha. Vamos relembrar mais um trechinho aqui de Milton e Marcos. Outro sucesso também que nós produzimos aqui. Só confio em você? Ah, você é muito, você é dançante. Essa é uma composição nossa também. Uma composição nossa também. Aí você mostrou o seu lado. Foi o disco que o pessoal ria bastante aqui no estúdio, né? Divertimos bastante na gravação, né, Marcos? É, tinha várias músicas de duplo sentido. É verdade. É verdade. De uma a outra lá, que eu rachava o bico de rir quando a gente gravar. Você imitava o cachorrinho? Não, o cachorrinho... O cachorrinho, o cachorrinho, o cachorrinho, o cachorrinho, o cachorrinho. Um abraço para o Fioravante, ele não esquece. Não, Fioravante. Fioravante é uma figura. Mas vamos lá, vamos relembrar aqui. Só confio em você. Vamos lá. Só confio em você, só confio em você. Fale quem quiser falar, eu só confio em você. Só confio em você, só confio em você. Pode o mundo acabar, eu só confio em você. Só confio em você, só confio em você. Fale quem quiser falar, eu só confio em você. Só confio em você, só confio em você. Pode o mundo acabar, eu só confio em você. Essa música é um duplo sentido pesado, hein? Tava inspirado, hein, Marcão? Tava. Tava, né? Tava. Fala pra ele, da mulher. É, imagina. E essa música faz parte de um disco ao vivo, né? Disco ao vivo. Isso. O nosso quinto disco de carreira é o primeiro ao vivo. Primeiro ao vivo, né? Na época tava aquela onda do ao vivo, né? Isso. Tem aqui todo mundo gravando ao vivo. Vamos fazer também, né, Miltão? Vamos cantar rindo com a sacota. É isso. Vamos lá na nossa terra. Verdade. Maravilha. Miltão, Marcos, queria agradecer vocês aqui no AZ Estúdio pra esse café, pra esse bate-papo, pra gente contar um pouquinho da história do Miltão e Marcos com o AZ Estúdio, né? Que é uma honra pra mim, né? A gente que agradece, André. Com certeza. Fazia tempo já que você tinha que me convidar, né? Não dava certo e tal, mas graças a Deus. A gente tá muito difícil desses homens aqui, né, gente? Complicado demais. Complicado demais. Muito show, mano. Complicado. Difícil. Muita escola de filhos. Nossa. Tem muita boa da papai. Ah, não dá boa, não. Mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. E eu queria encerrar com a música uma vez mais, cara, que é uma música que eu adoro, que vocês... Que eu tinha prazer também, né? E gravamos também, né? E a música que tocou demais aí também, né? Isso. E gravamos ela. É da novela Alma Gêmea, né? Alma Gêmea. Isso. 2005, 2006, né? Isso, exatamente. E tem uma versão sertaneja da música que ficou show de bola aqui. Ficou boa demais. Vamos conferir. Vamos lá, vamos conferir aí. Uma vez mais. Voa minha nave, voa sem parar, viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim, entre as flores.